A expectativa dos revendedores de gás de cozinha em relação a preços para esse 2022 é de desanimar o pai e a mãe de família. O presidente da Associação Nacional do Setor, Alexandre Borjaile, afirma que para esse ano não há uma perspectiva de que o produto fique mais barato. Alexandre, ano passado o gás já pesou bastante para o consumidor. Que balanço que você faz? Botijão de 13 quilos chegou a ser vendido a quanto? No início de 2021 nós fizemos uma projeção para que o gás de cozinha iria chegar entre R$ 150 a R$ 200. Graças com relação às denúncias de aumentos abusivos, conseguimos chegar com um valor abaixo dessa expectativa. Ficamos entre R$ 130 e R$ 40, o valor máximo vendido no Brasil em 2021. E agora para esse 2022, o que dá para esperar? Continuamos sem nenhuma luz no fim do túnel. Não há nenhuma expectativa, nada fundamentado para que possa haver uma redução no preço do gás e para que possa até conter os novos abusos que vão continuar a vir aí da nova política de preço da Petrobras. Lamentamos, mas está muito difícil sinalizar qualquer medida otimista com relação aos preços. O que nós estamos vendo é aumentos cada vez mais constantes e principalmente o fechamento das revendas, o que coloca em risco, em grande parte, o abastecimento de gás de cozinha no Brasil. Esse é o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, Alexandre Borjaile, repórter Matheus Oliveira.